E aí galera, beleza? Crisimo aqui no canal Tanto no próximo vídeo, rapaziada E o vídeo de hoje, galera, eu vou ensinar pra vocês, rapaziada Como que faz, rapaziada Uma casa na árvore aqui no Crefismo E sim, rapaziada, mas antes, rapaziada, deixa o like Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, rapaziada E não esquece de me seguir no Instagram Que tá no link da descrição do vídeo e no comentário fixado Certo, rapaziada? Bom, e bora pro vídeo Galera, é o seguinte, ó, aqui tem uma árvore Aqui atrás, né, rapaziada, uma árvore aqui que tá colada com a casa Né, rapaziada Aí aqui tem uma escadinha, certo, rapaziada A gente pega aqui a escadinha aqui, ó, e entra aqui, rapaziada E nela, galera, tem até os móveis, rapaziada Tem aqui, galera, uma cama Depois tem um baú E depois tem, galera, o... É... Tipo, aquela... Ah, o coisinho aqui tem livro A estante de livro, certo, rapaziada E as tochas, galera, e uma moldura aqui Certo, rapaziada, uma pintura, né, desculpem E galera, ó, e é muito top Galera, essa casa, né, galera? Bom, primeiramente Vocês vão precisar de... Não, pra fazer A... A árvore Vocês vão precisar de muda Muda de... Muda de acássia Muda de acássia e depois farinha de osso Certo, rapaziada Vocês vêm aqui e pegam a muda de acássia Certo, rapaziada E colocam a farinha de osso Pronto, ela vai crescer Aí, galera, vocês vão fazer o seguinte, ó A árvore, ela vai crescer, galera Assim, ela vai crescer uma parte torta Assim, certo, rapaziada Aí vocês vão, galera, vão fazer o seguinte, ó Começa daqui, galera, ó Ó, ela vai nascer com a parte torta E vocês vão lá aqui e tiram dessa parte aqui Certo, rapaziada Pronto, ela vai ficar assim Depois vocês vão e tiram dessa... Não, já tá bom Já tá bom Ó, dessa parte não precisa mais tirar Certo, rapaziada Agora vocês vão fazer o seguinte, ó A medida da casa, vocês vão fazer o seguinte, ó Vocês vão pegar tábuas de... Ó, se vocês quiserem usar outras tábuas Vocês também podem, certo, rapaziada Bom, eu vou usar tábua de carrualho Certo, rapaziada Vai ficar um, dois Três, quatro Três, quatro Aí depois Um, ó Um, dois, três, quatro Certo, rapaziada Aí vocês vão fazer o seguinte, ó Um Aí depois Aí depois assim Um, dois, três Aí eu vou botar mais dois do outro lado Certo, rapaziada Aí vocês vão fazer o seguinte, ó Um, dois, três, quatro 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 Certo Que é assim, rapaziada Bota um e depois Um, dois, três, quatro Certo, rapaziada E aí na parte de cima, galera, é o seguinte, ó Vai ficar assim, ó Já tem embaixo, ó, um, dois, três Ó, um, dois, três, certo? Um, dois, três Então foi o seguinte, ó, um, dois, três Vão colocando três blocos assim, uma do outro, tá, rapaziada? Assim, ó, um, dois, três Um, dois, três, um, dois, três Um, dois, três E aqui nessa parte vocês vão colocar três também, tá, rapaziada? Assim, ó, um, dois, um, dois Vão colocando três assim, ó, até dar três Dois E depois três Certo, rapaziada? Aí aqui na parte de trás, certo, rapaziada? Na parte de trás é só você completar com esse bloco aqui também, certo, rapaziada? Um, dois, três Um, dois, três E um, dois, três Isso aqui pode tirar, certo, rapaziada? Bom, aí agora é o seguinte, rapaziada Vocês vêm aqui, rapaziada, eu vou pegar aqui, ó Vocês vão pegar aqui uma porta de carvalho E vai colocar ela aqui, uma aqui E aí vocês vão cobrindo aqui, rapaziada, ó Vão cobrindo dessa parte aqui E aqui vocês pegam dessa parte, certo, rapaziada? Bom, aí agora, galera, pra vocês fazer O telhado, vocês vão pegar, é, escada, certo, rapaziada? Se você quiser usar Aqui tem escada de pinheiro Se você quiser usar outro tipo de escada, certo, rapaziada? Certo? E aqui vocês vão tirar um pouquinho da planta, certo, rapaziada? Pra poder vocês colocarem o... É, o telhado, certo, rapaziada? Ó, vou tirar aqui um pouquinho aqui Pronto Aí agora vocês vão fazer o seguinte, rapaziada, ó Vocês vêm aqui, eu vou pegar aqui a tábua de... Ó, escada de pinheiro, certo, rapaziada? Ó, vou colocar ela aqui, ó Um, dois, três Depois aqui, um, dois, três Certo, rapaziada? Certo, aqui também E depois vocês vão colocar aqui, ó Um, dois, três, quatro E depois aqui, rapaziada? Deixa eu tirar essa plantinha aqui Tirar essa plantinha aqui, rapaziada, ó Pronto Agora vocês vão fazer o seguinte, rapaziada, ó Isso aqui, eu vou colocar um bloquinho aqui Certo, rapaziada? Agora vocês vão fazer o seguinte, ó Dessa parte de trás, vocês vão tirar aqui, ó Um pouquinho da planta aqui E agora vocês vão colocar essa parte aqui, ó Tirar aqui agora Pronto Agora vocês vão colocar um, dois, três Certo, galera? Agora vocês vão pegar a tábua de carvalho E vão colocar ela aqui, ó Ó, um, dois, três Ah, não, galera Vocês vão pegar agora a tábua de... Da mesma por o telhado Nossa, não, de pinheiro, certo? Depois um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Certo, galera? Agora vocês vão pegar a escada de pinheiro E vai colocar aqui, ó Um, dois, três Vamos completando dessa parte aqui, ó Um, dois Três Quatro Cinco Certo, galera? Agora vocês vão pegar a tábua de pinheiro E vai colocar ela na parte de cima Certo, rapaziada? Aí depois, rapaziada Vocês vêm aqui pegar a escada, rapaziada E coloca o seguinte, rapaziada Vamos colocar aqui, ó Uma Certo, rapaziada? Depois duas Aqui, certo, rapaziada? E uma aqui embaixo Certo, rapaziada? Aí vocês vão pegar o bloco de... A tábua de pinheiro aqui Certo, galera? Bom Agora, galera Vocês vão precisar pra colocar as coisas dentro... Aqui dentro da casa Vocês vão precisar de cama Toncha Baú E pintura, galera E depois é a livraria Que é aquele pequenino lá, né, rapaziada? Ó Pegar aqui o coisinho do livro, né, rapaziada? Cadê ele? Aqui Aqui Ah, estante A estante Bom Aí vocês vão fazer o seguinte, rapaziada Vocês vêm aqui, galera Ó Vou pegar aqui, galera É... Ó Vou botar a estante aqui As tochas Vocês vão... Ou as tochas Vocês vão colocar uma aqui Outra aqui E outra... Não, galera É Um aqui Outra aqui Depois outra aqui, ó Você pode colocar de outro lado Um desse aqui Depois outro desse aqui Certo, rapaziada? E galera Agora vocês vão fazer o seguinte Vocês vão pegar a cama E vai colocar ela É... Um baú Vocês vão colocar aqui Certo, rapaziada? Aí agora vocês vão pegar a pintura E vai colocar ela aqui, ó, galera, ó Você pode pegar uma pequenininha também Certo, rapaziada? E galera Já tá pronta, rapaziada Nossa casa na árvore, galera Ela é um pouco demais Certo, rapaziada? Deixa eu sair daqui, ó Pronta, rapaziada, ó Ó, rapaziada Já tá pronta, rapaziada Nossa casa na árvore, rapaziada Olha, galera Essa parte aqui, ó Essa parte aqui Vocês podem fazer o seguinte Vocês podem colocar aqui, rapaziada, ó Taba de pinheiro Certo, rapaziada? Bom E galera Já tá pronta, rapaziada E olha aqui Tô pra essa casa na árvore, galera Então, galera Se você gostou do vídeo, rapaziada Deixa o like Inscreve no canal Ativa as notificações, rapaziada E não esquece de me seguir no Instagram E no TikTok Que tá no link da descrição do vídeo E no comentário fixado Certo, rapaziada? Tchau, tchau E que Deus abençoe a todos vocês Tchau, tchau